Aviso ao Lobão, que hoje é resenha em casa Aviso aí Alex, que hoje é resenha em casa Quero aqui no dia com o final, vamos embora E a peça privada, e a peça privada Pra comemorar, eu levo as gatas Eu levo as gatas, eu levo as gatas Que vamos embrasar, fazer fumaça Fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Vai comemorar, eu levo as gatas Eu levo as gatas, eu levo as gatas Que vamos embrasar, fazer fumaça Fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro Jason Rolo, caiu no papo das cria Já era Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta A piscina cai, hoje tu vai sentar A piscina cai, hoje tu vai sentar O meu movimento que ela desce Hoje tu vai sentar Ai, hoje tu vai sentar frustrado Cada segundo dia que eu ia vambora Avisão no pé, hoje a resenha é causada Avisão no pé, hoje a resenha é causada Avisão no pé, hoje a resenha é causada E a peça privada, a peça privada, a peça privada Pra comemorar, eu levo as gatas, eu levo as gatas, eu levo as gatas Que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Pra comemorar, eu levo as gatas, eu levo as gatas Hoje tu vai sentar frustrado Hoje tu vai sentar frustrado Hoje tu vai sentar frustrado DJ Boobina, show no hotel!